Beleza galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal MiraNews BR E na mira da notícia eu trago pra vocês aqui um bônus Pra quem gosta do BBB de graça, ao vivo, câmeras exclusivas Tô fazendo aqui uma propaganda né Bom galera, eu já estou dando uma olhada aqui né Vendo se está tudo certo, tudo correto Pra que dê certo pra vocês também, tá Vou deixar o link na descrição, mas calma Eu vou deixar o link, mas é importante você ver Porque eu vou mostrar aqui pra não dar errado pra você, tá bom E então, quando vocês clicarem no link Vocês vão chegar nessa tela aqui Vem comigo Vocês vão chegar então aqui ó, nessa tela, certo Talvez quando vocês clicarem no link, vai abrir algumas propagandas Beleza, mas o link que eu estou deixando já é direto pro canal do Big Brother Não vai misturar com outros canais não Somente exclusivo do BBB, beleza Vai aparecer essa imagem aqui pra vocês, tá Vai aparecer essa imagem aqui pra vocês, tá Eu quero mostrar também essa outra imagem aqui ó, desce Porque vocês vão, observem a seta Essa seta que está aí ó, mostrando aonde vocês irão clicar, tá Ó, vou clicar bem aqui ó, tá É, tem escrito acompanha casa SD Você fecha a propaganda, né Você viu que abriu a propaganda, você fecha, volta Ó lá, tá carregando já Vamos ver E tá ao vivo Observem que está aqui ó, a minha setinha aqui ó, ao vivo, tá Como não começou ainda a transmissão, eu estou gravando ó, são agora 3 e 13 da madrugada Estou gravando aqui pra vocês esse conteúdo, tá bom Mereço um like Por favor, né Tô aqui de madrugada trabalhando Pra entregar pra vocês esse conteúdo, tá Então vocês vão clicar São 3 horas da manhã, o Big Brother inicia hoje, né Segunda-feira, após a novela É dia 17, beleza E vocês já podem Quando vocês voltarem aqui Já vai estar com a câmera aqui já funcionando Tá bom Mas tá ao vivo aqui E somente a imagem do Big Brother Brasil Mas vai ser liberado Tá beleza gente Espero ter ajudado vocês Like pra vocês Tá bom Joginho pra você Que está assistindo o meu conteúdo Na mira da notícia Sane aqui que vos fala Fui